Visão, rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, mano Já deixa o like, se inscreve no canal aí embaixo, tá ligado? Ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo, né? Que eu posto vídeo todos os dias, quem tá ligado, tá ligado? Então comenta muito aí embaixo também Pega esse vídeo aqui, mano, manda lá no grupo da família, tá ligado? Manda lá pra geral se inscrever pra gente pegar 80 mil, 90 mil, 100k logo, tá ligado? Que é uma meta especial pra mim e pra vocês também Então já faz a boa aí, tá ligado? E amanhã a gente se vê de novo, valeu? Tamo junto, e é nóis Eu vou jogar pra trás com vocês aí Vou jogar com vocês Olha um pouco o negativo da ponte aí, ô Por mais que eu acho que não vai vir, mas Vai, tudo vai saber, né? Olha os caras descendo DT1, 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 DT1 Vai, quebra o jogo marcado, quebra o jogo marcado 180, 180 do outro, quebra o jogo, quebra o jogo, quebra o jogo O outro dá um tiro também, velho Quebra o serve, quebra o serve, quebra o serve Boa 180 do outro Marcado, já foi, já foi Já tem dois caído agora Toma aqui Passando pra esquerda Deita Já foi, vai passar mais um, vai passar um só Mais um, mais um Toma aqui, Luke Toma aqui Só tem um deles lá vivo Só tem um deles lá vivo, velho Na casa branca, tá atirando pra baixo No meio da ponte, no meio da ponte, embaixo da ponte Já? Aham Eles subiram não, né? Já vi, embaixo da ponte, né Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tô juntando A gente tem Lembrar que tem um cara na casa verde aqui ainda Aí tem cara marcado aí também Se quiser ter marcado aqui neles aí, Luke Se der, tá de lado, tá de lado Já se foi salvar, salvou Tô com cima Vem, vem, vem Fui gelo pra esquerda Fiz mais um pra esquerda Tô jogando Tô jogando, tô jogando Fiz o outro na frente Tem cara marcado aí nesse drop, velho Fiz o próximo Só vem, só vem, só vem Aí, parada aqui na frente já, com o lado Fuga, fuga, fuga Vem, vem Vou entrar dentro, sério Fuga pra direita 3, dá 3, dá 3 Deixei dois, um tiro Tem que ter um Mais um, mais um Mais um, mais um Joguei pra fora, joguei pra fora Joguei também, joguei subindo, joguei subindo Eitae, detee Tomei de cima Deixa eu tomar direita, casa branca, Luke Já tomei de cima Já tem um casa branca, vambora, vambora Já vou passar Tá indo full direito aqui agora, Luke Não é, não é, não é Eu to sem gelo, velho Joguei, joguei Boa, vamo matar ele agora, Luke Matar ele agora Tá na direção do drop de 7-5 Mais um, mais um Não sei, to com vocês Matei, 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 matei Matei, matei Lança, lança, lança Deitei o lança, deitei o lança, deitei o lança Boa, boa Já vai avançando, já vai avançando Tá saldando Tem o que fazer ou não? Já vem, já vem, já vem Foi salvar o lança, foi salvar o lança Foi salvar o lança Tô sem gelo Tô sem gelo Deita um Deitar um aí, deitar um aí Deitar um marcado aí, Luke Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Lança, lança, lança Deitar um, deitar um marcado, deitar um marcado, deitar um marcado Deitar um marcado, deitar um marcado Não sei se vai passar não, né Já passou, moleque Que granado 180, 170 no marcado, 170 no marcado 170 no marcado Tem que ficar esquadro de pedrão, esquadro de pedrão Calma, calma Calma É pra relar aqui também Fiz granado em cima Ele, né Tô relando um Vamos subir, vamos subir aqui, velho Para, para, para Tô relando um, calma Tô no segundo andar já Ele vai estar no último Ele vai estar no último Valeu Vou jogar Tô aqui, velho Bora, vai, bora, bora Estou manco muito do pedrão, velho Tem que fazer, mano Mas é aqui, é isso aí, esquerda Desce? Eu ganhei, ganhei Mais um, mais um Mas é o 10 Ai Ganhei, GP, vem GP Sobra, sobra, sobra Venham, vem... cola, cola Ah, cola aqui, Luke Dá Dá, vé Tem que quebrar ele O cara pedrão acertou Ah aquela lojinha ali, vocês tem quantas moedas? Passa a visão das moedas Moedas, moedas, vocês tem quantas Joguei uma rodada só e Tx Tem quantas moedas mano? Zero? Zero? Não Tá, o EGB, marca a venda A venda negativa com o EGB Já tá direito Bem forte na C Aquela lojinha ali Agora é a buia pô, não é possível Cai no drop aí Vou tacar meu lança já naquela casa de madeira Prazer Pô, tá mandando essa Essa casa ele aí É, tem que olhar bem essa casa ele aí Ó, tá dando tiro aí já em vocês Tá dando tiro na minha panela Esse burro É Já tá gente seguiu Ah Tô com 7 É É É Os caras tá Lá indo Ai tem cara vindo do drop 240 Drop 240 Eu tô safe Drop 240 Solta meio peito Mano Tá achando não Tá lá no drop ainda É É papo reto, calma aí cara Dá tiro aqui de pistola aqui Tx Eu tô meio da casa, ele é o cara do drop Tá mec Aí, passando Vai pedir um teste de dar atira aqui, mas... Deixa Não, não, deixa, deixa Já foi, tá fácil Toma tiro, perdi o recurso Problema é que eles podem vir negativo da NW E aí, Luke Não lança naquele drop? Não, 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 opa Opa, recurso, rapaziada Não vai pesar pro final do jogo, velho Não adianta nada você botar a cara aí pra deitar boneco Que os caras vão salvar Meu Deus, não dá quase a presa Vocês conseguem ver negativa, né? Da direita tipo NW? Um pouco, pelo menos Já é Tem cara lá um drop ainda Então evita ficar puxando aberto, tá ligado? Deixa os caras pular na mesa E aí Em cima eu tô a safe ainda Em cima eu tô a safe ainda Temos cuidado com a negativa aí vocês também Bora quebrar aí Aham Negativa tá trocando Negativa tá trocando No casa L240 também tá trocando Se passar dá pra tentar pegar aqui, Luke O cara da casa L Se passar aqui O cara do Pedra não quis imaginar, Luke Sem ficar Os caras rodam o casa L de cima aí, Luke S.W. O casa L de cima rodou Os marcos da maçã não tá pegando É, a maçã não tá bugando, velho Já vim já o cara do Pedra Casa de madeira jogou pra cima, TX? Hã? Jogou pra cima, né? Jogou pra cima, né? Finalizado, TX? Não sei se dá pra finalizar, não Perdi o que eu acho Perdi o que eu acho Perdi o que eu O drop tá lá, hein? O cara do drop Aham Eles tão tomando tiro debaixo, cara Do drop Ele tem algo de cima, mano Finalizado Não dá não, tá tudo positivo Vai começar a vir agora Finalizar uma kill Finalizar uma kill Tá, se eles vindo do drop, rapaz Mano, pega o seu Vai avançar O time do drop vai pegar O time do drop vai pegar Tem que vir mais pra trás, velho Ó, pega o seu 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 SR7, a gente Não é Não é Desceu três Três antenas Tem um em cima ainda Tem um em cima na pedra De um tiro Tem um em cima na pedra ainda Dando cover, velho Na pedra do meio assim Já tem um pedra Já tem um Tem cara pra ter esquerdo também, né? Tem mais um pedra? Vou jogar com o TX aqui Vou jogar com o TX aqui Vou jogar com o TX aqui Ah, bom gol, viado Vou jogar Vou jogar Pega, pega aqui em cima Pega um aqui em cima Pega um aqui em cima Tá, mec Quebra o G1, TX Fizeram de cá DT1, DT1, DT1 Mataram outro Quase de cima vindo, TX Quenta e oito Já passou já É mais cara em cima, Dori Nessa antena é um solo Deitei comigo, deitei comigo É um solo aqui na antena Quer marcar ele? Marca ele que eu marco outro Deite a antena Deite a antena das costas já Lança, lança, lança Lança em vocês Lança, lança Esse aqui em cima não vai descer Não abriu Vai depois, vai depois Ela ta abriu pra mim Matei, matei Ele já deve ta subindo Não, acho que não ta não, tão dando tiro pras costas Ta subindo não Negativo, negativo desse cara agora Represa, represa, sai pra mim, sai pra mim Deitei um, quebra o gelo, quebra o gelo Deitei outro, deitei outro Quebra o gelo, quebra o gelo Deitei outro Salva, salva Ganhei Sim, batei, batei Dá pra ai, Tess Amei, amei, amei Vem comigo Ta avançando eles Fazer bomba Deitei um, deitei um Joga, joga, joga Joga no marcado ai Cento e seis cento no marcado ai Tess Dois Coi Pra cima Seque que eu fui embulhando a copa no buru Da É assim que joga atilando se a TX É Bala fácil da porra Joga muito, louco Bala fácil da narado Sua batalha, seu estilo Que que nós tem quebra? Nós tem quebra? Tem mesmo. Uns burros da DT. Sou anil muito. Eles caem pro fundo da... Vai direita, vai direita. Vai escapar pro fundo de bimba mesmo. Isso aí. Já deitei esse cara ali. Que ta vindo com o TX. Tem um caso a ele. Tem um caso a ele. Se ele abrir eu deitei com ele. Jogando pra trás. Jogou pra trás. Aqui dentro. Quebrou. Tem um correndo guarita. Corre o guarita do fundo. Corre o guarita do fundo. Jogou pra cima do muro. Tá. Tem um caso a ele. Voltou a casa verde. Vou derrubar ele passando. Tinha um guarita mano. Lá no fundo. Tem um cara de lado. Tem um cara de lado. Tem um cara de lado. Vou jogar nessa casa verde aqui. Inimigo à vista. Essa aqui que eu to? Eles vão tentar correr. Joguei aqui. Parre não seus pernas. Tá correndo. Tá correndo aqui pra mim. Porra. Tem uma hora sombra no desastre. Tá aqui na torre. E outro guarita. Guarita. Eu tenho guarita. Tenho guarita. Mil da guarita. Menos 100. Menos 100 guarita. O da torre ta na... Eu não tenho kit não mano. Ele ta torre ou ta contigo? Já correu filho. Mas deixa o mirar ainda. Eu chamo da guarita. Um guarita ainda. Só tenho guarita então. Vou mirar nele. Vou ficar mirando nele. Tô mirando também. Tô com índio de HP. Não tem nem. Mais 60. 60 de dano. Mais 60 de dano. Ele... Ele levanta não. Inimigo à vista. É. Se eu cheguei o chá ele não leva. Morreu. Ele tá de pistola. Ele tá de pistola velho. Tá de mim me salvar hoje velho. Calma não tem gelo não. Não tem. Ah não. Volta. Volta não dá não. Quase que eu morro viado. Eu tô mirado. 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 Mira aqui. Vou mirar. Vou mirar aqui também. Ah velho. Que eu tô no tiro velho. 21 dele. 21 dele. Luta. Tô mirado aqui ó. Tu ganha do espésimo cara. É isso. Só volta esses aqui no branco. Calma aí. Eu vou pegar... Um arma três. Caralho velho mano. Vocês tem pistola de cura? Algum bagulho aí? Dá tiro aí. Achei velho. Tô zero pro kit. Tô zero pro kit. Achei moeda aqui. Alguém tem moeda. Tem moeda. Tô com trezentos. 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 Dá tiro aí de pistola mano. Sei lá kit. Me dá kit alguma bagunça. Ui. Dei tiro pra não raf. Dá pra os trezentos aí. Pra você comprar o jogo também. Pode também quero. Não. Isso é arma de ruxa rapaz. Vamos jogar pra... Carta a tua aqui vem. Carta não. É... Comprei... Duas AC 80 na loja pra drop aí. Só pegar. Pega a pistola de cura. Pega a pistola de cura. Pega a pistola de cura geral. Começa assim kit. Todo mundo. Já comprou AC 80? Já. Pega aí. Duas AC 80 na loja. Pega a pistola de cura geral. Já tá de pistola? Não. É. É. Tô com vinte balas de AC... De AR só. Vocês pegaram AC 80 na loja? Comprei a minha. Ah. Comprei duas. De bobeira. De dropa AR aí, queria. Pega aqui. Pega aqui. Deixa eu ver se eu acho... Mochila. Ah, só preciso de 30 mesmo. Tem nem mochila no banco. Mano, não aguanta a vinda aqui do morro, filho. Bora, vai ao PS. Ahem. 40V. Usaram o kit. Ah, nós tem pistola, tá forte. Ah, é aqui. Veio atrás de mim, meia atrás de mim. Valeu. Eu não consigo nem pegar, eu acho. Não consigo. Vai cair um drop pra nós aí. Vixe. O cara da Bey tá com três agora, Bey. Alguém, quer comprar gelo? Eu quero. Eu não comprei não. Tô com quatrocentas moedas aqui. Vai cair um drop aqui pra nós. Se cair agora é a boa. Ah, tem que pegar o piscai de cura e tem um dentro da casa verde. Vou récord o que você tem aí, ó. Cai, drop, cai, drop. Pega, pega. Pega, pega, pega. O quê? Vou ali o drop aí. Vai cair um drop pra nós aí, ó. Boa desse drop aí. Vai cair, pega avisão que os cara vai tá na esquerda também. Vem comigo aqui, vintage. Sei lá. Vai me. Vou pegar o drop. Peraí, peraí, peraí Vou comprar gelo aqui Vou comprar gelo aqui Vai sobrar 100 moedas, mano Eu quero, eu quero Vou drop aí, vou comprar um cabo pra mim, 0k 6 gelo 4 gelo Tô com 7 gelo Tô com 7 gelo 4, 4 gelo Vou dropar 2 aqui Ah, vou dropar uma chupetinha 2 Seja de vídeo aí Chupa mil, volta, volta, volta Deixa eu só o DC Foi negativo Ah tá, você tá jogando aqui Tá maluco Caiu outro, caiu drop point aí Caralho, caralho tá vivo, hein viado Esse aqui não vai dar pra jogar igual aquele outro lá não Esse aqui é mais, é mais É porque esse aqui é menos queda, né A rapaziada tá levando mais a sério O que vocês querem é O que pode acontecer, por isso que o cara dá de maluco Tinha Rambão no drop, mas não compensa Rambão no drop aqui? É Eu tenho 2x equipa Poxa, eu vi alguma explosão, cara Amanhã topou que o launch drop, pera um Eu ia subir Caiu outro drop point, caiu um drop point Ele nem era ponte não, o drop Ó Pega a visão, vamos fazer a marcação aqui da direita aqui Olha, presta atenção em quem vai subir de hangar Acho que de Bima Ninguém vai subir de bigolão não, tá ligado? Então, dá pra avisar que vai vir de Fora do gás Quem vai vir fora da safe, no caso Já pode ter cara subindo aqui na direita Porque, com certeza tem cara hangar Era a área azul lá E a trocação tava aí 1 e 5, então provavelmente foi clota ali O GB Vamos lá, ele tava aqui Vou chamar meu drop aqui Deixa o TX marcar aí embaixo TX e... Pode ser TX e GB Chamar meu drop aqui na posição esquerda Inimigo à vista Vou marcar pra esquerda então 9-5, tô com 5 gelo Olha, olha de onde não veio Inimigo à vista Ah, o gajo do TX já tá marcando Diga Aí, aí, tu tem que tomar cuidado aí Porque os cara vai ter renda de tudo primeiro Eu só não consigo olhar por cima não, tá? Os cara que vem... Eu sempre tô olhando Mas você tem que tomar cuidado Porque se ele pegar por cima aqui Ele vai ter tua renda primeiro Do que eu vou ter renda dele, tá ligado? Tá suado Ele te dá tiro Eu não sei nem de onde é Não dá nada, crio, topagem Eu tenho duas bombas, TX Você tá de personagem? Chamei meu drop aí Ele emerge o drop aí Lança aqui, ó Lança no meu drop Eu vou pegar Rambão, Rambão e 1 É da marcação Você vai pegar lança? Você vai pegar lança? Não Eu peguei bomba aqui Eu peguei duas bombas Dropa as bombas do TX aí Não, ele tá de lança Deixa a bomba com nós, velho Ele coutrepar lança na faca de bomba Nós só tá com um pouco quente Mas é porque ele tá de árvore Lança a bomba Vai dar dano Você tá com quantas bombas, TX? 3 Um pouco Não tem um pouco Não tem um pouco Não tem um pouco Não tem um pouco Eu acho Que não vem ninguém daqui Aqui vai vir um droguinho, não sei o que eu queria isso Sólo Cara banha Aí Aquele Já deu Dei Ah, caralho Como que era esse aqui Porra Deita aí Porra, Frenzy Ele ta pra alguém, então Finalizou? Aham 5q então, né? Tá Caralho, brigado, senhor Brigado, Jesus Porra O que aconteceu? Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Correndo no gás aí agora vai ser, vai dar merda. Se eu fosse ponti era boa. Tá. Aí tem ponti, tem ponti, tem ponti. Negativa, negativa aqui. 47, 1, 47, 2 pontos, 2 pontos, 2 mínimo, 2 mínimo. Jogou direito, jogou direito. 3, 1. Tem um na esquerda ainda, só que ele não jogou não, da esquerda. Tá na antena, tá na antena. Tá na antena, tá na antena aqui. Antena correndo pra esquerda. Tá na antena, tá na antena. Vai, vai, vai. Um esquerdo aqui, um esquerdo com ele. 45, 45, 45, 45. Ele tá jogando na esquerda, jogando na esquerda, jogando na esquerda. Quer jogar nele Tx, Heitor? Tá jogando na esquerda, na ponti aqui. Jogando aqui, jogando na esquerda. Bora, Tudius, bora, bora. Vem, joga ele. Vamos tiro, vamos tiro ele, velho. Não contou, não contou, não contou. Tá bom, tá bom. Mais um, mais um. Tá bom, tá bom. Bariu. Bora, bora, bora. Bora. Um tiro, um tiro, um tiro de baixo, um tiro de baixo. Rodei o superkid, rodei o superkid. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Desgranado. Tô sem jogo. Finaliza, finaliza. Bó, bó, bó. Deixa eu ir, um tiro de baixo. Vem aqui bem aqui, depois eu olho pra cima. Travando bastante, irmão. Não trava ali, não vou te matar esse cara. Tô sem jogo. Um, quatro. E aí, ele, 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 ele. Dropa aí, do tigelo. Aham, aham. Esquadra também. Como é que dá pra descer? Dá pra esquerda aqui subir vendo. É isso. Mano, pega a visão que o cara vai estar vindo de cima também, viu? Antes, eu ia dar antes. Eu ia dar uma esquada, alguma esquada? Eu tenho. Ah, mas agora já foi. Então não. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. 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 72. Não passou casa verde, eu acho. Passou casa verde. Passou, passou. Passou agora. É, tu pega na outra torre aqui, viu? O cara dele tá mentindo sem, mentindo sem, mentindo. Tá na outra torre aqui, eu achei. Vem lá, tem casa alta, casa L tem cara. Deixa ele depois, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Tem casa L, casa L e antena do bairro. Antena do bairro, casa L. Mano, a gente vai ter que ver essa negatividade à direita. Pega a visão que o cara vai estar bem, vai estar bem. 54 deles, 54. Tem uma antena aqui também, eu... Eu vi, eu vi, eu vi. Nessa escote também deve ter um, velho. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tem uma antena aí do bairro de vocês, tá ligado? Bora, bora, vem, vem, vem. Tô com dois já. Mas adianta gelo aqui. Vem, 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 vem. Começa a adiantar. Vem, vem, Rafa, vem, Rafa. Acabou o meu gelo, Rafa. Vem, vem, vem. Gordando. Eles tão jogando direito, eu acho. Peguei. Eles tão trocando, eu acho. Na pedra, na pedra, na pedra. Na pedra, na pedra. Já vi, já vi. Quebra, quebra o seu... Ah, boa, boa. Finalizou. Um aqui, um aqui, porra, parada. Oxê. Que isso, mei? Ah, ganhei, eu vou pegar. Joguei, joguei. Eu vi, eu vi, vem, vem, vem. Você tem gelo, você tem gelo? Não, tô zero. Tem um doido, tem um doido. Geral, tá sem gelo? Pega essa pedra aqui. Dropa um, Rafa. Vem, vem, vem. Vem cá comigo, vem cá comigo. Vem, 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 vem. Dropa um, Rafa. Dropa um, dropa um. Dropei, dropei. Dropei, dropei. Mais a frente, eu tenho um gelo só. Não vai ganhar essas trocas aqui. Tx, trabalha suas bombas. Trabalha suas bombas na pera. Pera bomba Tx. Direita, direita, direita. Vai, faz bomba, faz bomba. Vamo, 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 vamo. No gelo, no gelo, na direita. Inimigo à vista. Não vem ninguém. Eu vi. O que a gente faz? Matou aqui, matou aqui. Pega o top agora, pega o top agora. Vamo que eu tô sem gelo, vamo que eu tô sem gelo. Boa é nossa. Não, dá pra gente, já pega aqui, já pega a esquerda. Joguei. Zero gelo. Alguém teve ali a paga. Tô zero gelo também. Pegar na bala, pegar na bala. Não cai, não cai, não cai, não cai. Joga negativo, joga negativo. Nem para, nem para. Só continua, vem. Tempo de toque, tempo de toque. Esquerda, esquerda, um. Vem, vem, vem. Tem um na direita. Vai. Ganhar dois, ganhar dois, ganhar dois. Tá ganhando aí. Tá ganhando nada. Porra viado, que merda é? Tá ganhando nada, moleque. Tá ganhando. Fazer a escala no jogo da esquerda. Vai jogar direito. 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 joga aqui joga esquerda aqui joga esquerda aqui minha joga esquerda minha dois tá aqui tá aqui já colado e a gente é e aí é só você é recurso vambora vamos embora porra e aí 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 Ah, normal, se eu te vejo de novo, normal Sempre estranhei, um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai ser um sonho